Olá, bem-vindos a Dani Sunplay. Oi, eu sou a Dani. Eu sou o Samir e hoje vamos jogar um jogo que eu gostava pra caramba de jogar com os amigos no arcade, que era o Rock Mega Man The Power Battle. E você está perguntando por que estamos jogando no arcade de Mega Man. O jogo é praticamente isso, a gente escolhe dois personagens e vai enfrentando o chefe. Historicamente a gente tem que saber a ordem, como Mega Man, você tem que saber a ordem do chefe e você pode destruir. Mas esse aqui não, você pode botar quando você quiser e morrer, mas teria bom você saber a ordem. Porque saber na hora desse jogo fica ridiculamente fácil. Você sabe a ordem? Só o Doom dos Mega Man. Faz Start. Start. Eu vou pegar o Mega Man. Aqui, você escolhe o curso que a gente pegou. Deu um no dois, do três, do seis e o set. Vai ser os robôs do um e do dois. Agora, entendeu? Tá. Eu não lembro a ordem. Eu lembro a ordem do set. Nossa, eu já vi isso no Mega Man. O que? Colorismo. Mas é colorido. Pode carregar, Dani. Eu acho que pode dar um dash também. Ou você pode ser uma doida. Caramba, eu estou mal nisso. Vai, Dani. Você é esperto. Aí você tem que apertar pra baixo. E o botão de pulo é você... Dá um dash. Ou não, você pegou um escudo. Vai, Dani. Você é o Protoman. O irmão dele. Esquecido. Ou não. Olha o meu lencinho voando. É, ele é pra ser cool mesmo. Que nem um Strider, sabe? Tipo... Sabe aquele negócio de Strider? Clear. Você usa um cuecão. Eu não lembro. Nossa. E eu uso uma... Um corpete. Como assim? Agora você pode mudar de... De... Negócio. Wow, onde eu estou? Vai. Você pode mudar de poder. Dani, você pode mudar. De o quê? Uh, de poder. Algum botão. Dani. Não fala, por favor. Seja uma estúpida. Ah, pronto. Agora você atira uma pedra gigante. Yeah! Eu não pude usar. Não diga. Xenia. Pegou Crash Bomb. Aqui você tá... Você vai perceber que o jogo não é muito difícil. Principalmente dois. Que ridículo. Esse é o Hitman. Que tá numa caixa. Porque... Não. É um dos designs que não fazem sentido hoje em dia. Vai, Dani. Vai, Pedras! Vai, Pedras! Acabou já. Você pode usar outro negócio. Que eu não sei qual que é. Nossa, o segundo tá pegando. Não, filho. Quieta. Eu não sei onde ele tá. Acabou. Piu. É divertido. E... Fácil. É pra você jogar com seu irmãozinho. É. Acho que eu pegava pra jogar esse jogo na arcade às vezes. Porque me desestressava quando pegava tipo, sei lá. Ghosts e Goblins. Eu ficava, não quer saber? Ou depois de King of Fighters. Eu jogava esse jogo. Ah, eu lembro desse. É o Cutman. É do desenho. Eu não sei o desenho. Então como é que você lembra dele? Eu fiquei morrendo. Dani. Oi. Esse é do Mega Man 2. De Nintendinho. Eu não sei Nintendinho. Eu joguei pro Playstation. Ah, é verdade. Tem um Mega Man aniversário. Eu coloco. Não sei lá. Dani, a pedra é perto. Então, seja esperta e... Vai. Dani, o negócio é em 3 por hora. Vai, Dani. Ah, vou ficar assim. É mais fácil. Eu não consigo ver porque ele está na frente. Vai, Dani. Ele me ama. O que eu posso fazer? Me ame. Você morreu. Eu virei pó. Você não vira pó. Você desaparece. Eu virei bolinhas. Virei bolinhas. Pronto. Não. Virei bolinha bolinha. Ele carrega a sua vida. Você matou aquele chefe. É uma mentira. Você pode reviver? Eu tenho start? Você pode escolher quem você vai ser. Eu vou ser esse outro porque eu tenho cabelinho. Ai, caramba. Socorro. Falta coisas verdes. Deve ser fogo nele. Eu não sei porque você é uma esperta e não... Não dá, Dani. Você fez plim, plim, plim. Os outros 200 plim, plim, plim e não vai dar certo. É sacanagem. Eu não consigo meter fogo nele porque você não para quieta. Que raiva. Eu tô quieta. Não, mais quieta ainda. Olha ele tá mirando em mim. Sacanagem. Vou morrer porque é outro. Ai, sai. Dani. Você é um gênio também, né? Eu genio. Pô. Eu vou ficar parado. Não, meu. Genio. Genio. Ele gosta de mim. Ah. Eu pensei que ele ia fazer em você. Vou contar com essa. Pronto. Ele dá umas sambinhas. Caramba, isso é o seu carregado. Por que o seu carregado é um puta de um... Ah, porque ele é forte. Ele é o cara mais forte. Porque eu tô forte. Não, forte é o nome dele. Eu sou forte. Ou best. Eu não sei. Depende do japonês. Ou não. Vamos lá. Ela tá divertida com a Capcom que eu suportava com o Megaman. Hoje em dia... Ela se importa. Pode ser que você vai me dar de dinheiro. Esse jogo vai dar dinheiro? Não. Então não compensa. Nós estamos falindo. Vamos ver o que. Pega a promoção da Capcom. Ah, nuvens. É gelo, Dani. É gelo, Dani. Ahhhh. Obrigado por mim. Você é muito burra. Não dá. Dani. Oi. Eu não voltei. Ele escolhe logo. Eu não voltei. É um anda. Eu ja tinha medo. Eu... Não. Não, 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 não. Esse é o Dr. Wilix, não se estere. Normalmente quando você vai ao Dr. Wilix você fala. Pronto. Agora começou. Minha tortura. Minha tortura. Porque o jogo é fácil, até vocês chegarem nesses castelos. Vai, Dani. Vou pegar alguém que presta. Ah, vou pegar... Não, nossa, tô fazendo errado. Ah, tem que fazer isso, Dani. Meu, que saco isso. Ah! O que você faz com o forte quando você dá dash? Ah, eu não sei. Ele me culiu e guspiu. Eu esqueci disso. Dani sabe muito bem dizer as coisas. Uh! Você jogou Mega Man 7? Eu não sei. Super Nintendo. Não, porque ao mesmo... Ah, vai. Tem muita coisa que era pra Super Nintendo e eu joguei no Playstation. Então, é porque esse é o mesmo sprite do jogo do HB7. Não é do 8. Porque quando lançou o 8, né? Meu Deus. O 8 tinha tanta coisa que não deveria acontecer. Meu Deus, tem que destruir esse troço. Quadrado. Quadrado. Porque o 8 tinha tanta coisa que não deveria ter feito que eles pararam o 8, né? Depois fizeram o 9 que foi no Super Nintendo. Porque o 8 foi no Saturn e no Playstation. O 9 que é o Rockman Forte. Vamos falar que é o 9. Mas não é o 9, é Rockman Forte. Tanto que o 9 agora é o jogo de arcade lá, retrô. Ele é facinho, facinho. Acho que tá ficando assim, ó. Não, tem que pegar o... Isso aqui, ó. Faz isso, ó. Bom, acabou. Até que... Não, agora sim. O chefão te separe. Daí, onde você tá? No canto. No canto. Aí, ó. Dani, é só ficar quieta, você vai. Você nunca dá o escudo, né? Mas quando você vem ficar quieta, você não fica. Tem que matar ele rápido, Dani. Afinal, não vai ter o final verdadeiro. Eu não lembro qual que era o bom ponto aí. Olha a nossa. Ele fugiu. Mas não tem o final verdadeiro. Você ficou verde? Eu já te falei pra você não comer menta. Eu não fico verde comendo menta, Dani. Uma piada horrível, Dani. A boca, Dani. E você matou, Dani. Hum, eu sou foda. Você nunca viu a música do Portal Man, né? Tipo, é música de... Não. É tipo, música no ar, sabe? Tipo, eu sou o ferradão. Viu? Eu sou foda. Você não fez nada. Não. Você é tão injusto. Odeio o jogo assim que você pega o final pra matar o último hit. Quem é? Quem é ele? Quem será? Quem será? Ah, que se dane. Eu vou ver a história. Ah, não. Tem dois sinais. Assim é bom. É. Possivelmente vai encontrar o Dr. Light e a Ro. Nossa, ela tá grávida? Não. Ela não tá grávida. Ela tá mó barriguda. Olha até as músicas do... Do... Como é que chama? Uns remixes do Mega Man 7. Eles tem sempre quebra muita coisa do Mega Man 7 aí. Ah, piada. Não era como ele, viu? Agora ele tá banando. Tá que se dane. O plástico tá horrível. Tiramos. Não. Vamos zerar de novo. Os outros robôs. Tem que zerar três vezes. E... Ca. Que? Ca. Que? Ca. 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 Ca.